Bom, eu há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, tive o início de AVC, junto com esse problema que eu tive, veio sobrepeso, veio vários problemas de saúde, pressão alta, muitas dores nas articulações, então eu tinha que escolher, ou eu ficava dentro de casa aceitando aquela situação, ou eu achava algo para fazer. Tentei fazer musculação sem sucesso, né, aí foi quando eu conheci o Fausto, e comecei, né, o meu professor Fausto, e comecei no Muay Thai e me apaixonei. Então, né, com mais ou menos uns 3 meses de treino, eu tinha emagrecido 12 quilos, com 6 meses já tinha emagrecido 16 quilos, e agora eu consegui emagrecer 21 quilos. Operação total, né, tanto na área da saúde, quanto na área do sobrepeso, né, junto com isso só veio benefícios, né, recuperei a saúde, né, recuperei a minha autoestima, que não tinha mais, né, e graças a Deus, tudo, né, que a gente vai conseguindo através do Muay Thai, né, o Muay Thai, para quem conhece, é ótimo, quem não conhece, tem que conhecer, que é maravilhoso. Ouvir de terceiros, mas dentro da academia só incentivo, você pode, você consegue, não é limitada, você que se limita, então, eu muito agradecer, né, ao professor Fausto, que sempre me incentivou, não deixou eu acreditar um minuto que eu não era capaz. Ah, você tá velha, você não vai dar conta, ah, quero ver a coluna dar conta disso aí. Aí cheguei a levar pessoas, né, conhecidas minhas, sobrinhos, para treinar comigo, fez um treino e não deu conta, foi embora, não voltou mais. A primeira coisa que eu fiz foi cortar o cabelo curtinho, né, aí já fiz um rapadinho do lado, já assumi a personalidade de um lutador, né, que não sou, né, sou uma praticante de Muay Thai, não posso considerar que eu, né, tá totalmente masculina, né, Então, a gente ouve muito esse tipo de coisa, ah, você não pode ser velha, você não vai conseguir, você é limitada, as pessoas limitam a gente, né, então, isso é uma coisa que você sofre no dia a dia, né, às vezes você, eu já esbocei a vontade de subir no ringue para lutar, e só que você sabe, 47 anos, onde vai arrumar atleta para lutar comigo, 47 anos, né, é complicado. Bom, eles acham que a gente é frágil demais, a mulher é de 40 anos, gente, já há mais de 40 anos, não é frágil assim, como as pessoas pensam, então, é, é, dentro da musculação eu fiquei muito chateada, porque eu ia fazer, pôr um pouco mais de peso no leg, ah, não pode, se você dá uma distensão, isso e o quê, fiquei muito chateada, por isso migrei para o Muay Thai, porque lá eu achei o que eu queria, eu incentivo. Então, eu sou uma pessoa super agitada, faço muitas coisas, estou me sentindo com 20 anos, eu costumo falar, assim, que a melhor fase da minha vida é agora, o pessoal tem mania de falar, assim, ah, a vida acaba depois dos 40, não, a minha começou depois dos 40, hoje eu me amo, eu me adoro, porque hoje eu não estou preocupada mais em agradar ninguém, hoje eu preocupo agradar a mim mesma, hoje a primeira pessoa para me agradar sou eu, né, porque isso reflete nas outras pessoas, né, consequentemente, se eu estou bem, quem eu amo vai estar bem. Não, eu acho que envelhecer é necessário, né, a gente tem que aceitar nosso envelhecimento normal, né, só que a gente não pode envelhecer lá dentro, a gente tem que continuar sendo jovem, querendo o melhor, saber que a gente é capaz, ruga, gente, isso aí faz parte da nossa história, não tem como, isso aí vai fazer parte da nossa história, é a nossa história, então eu prefiro as minhas ruguinhas envelhecer e ser eterna jovem, brincalhona, poder rolar com meus netos, e o Muay Thai me proporcionou isso, minha netinha de 5 anos treina o Muay Thai. Vou te contar uma história, a minha primeira graduação, eu saí da academia do Fausto e fui para a chácara da minha irmã, família toda reunida, e do jeito que eu saí da academia eu fui, graduada, primeira graduação, eu cheguei, teve um sobrinho meu que mora em São Paulo, ele se emocionou, porque um tempo antes ele tinha me visto debilitada, tinha dado AVC, estava toda torta, então ele me viu debilitada, enquanto quando ele me viu recuperada, né, daquela forma, graças ao Muay Thai, ele está lá em São Paulo praticando. O dia que Deus me chamar, eu vou deixar um legado, e eu quero deixar lá na parede todos os meus certificados, todas as minhas graduações, e eu não vou parar de graduar, assim não, eu quero ver se eu consigo chegar até a última. Eu tenho capacidade para isso, eu tenho, porque o meu professor falou para mim, você tem capacidade para isso. Se ele falou, eu acredito. Nós não somos limitadas, a gente que se limita. Tudo que nós propor fazer, independente de idade, nós somos capazes de fazer. Nós somos tão guerreiras, que Deus deu a dor do parto para a mulher, não para o homem. Você sabe por quê? Porque o homem não suportaria. Nós não somos limitadas. Nós nos limitamos. Nós podemos, qualquer coisa que nós propor para fazer, e nós faremos com sucesso. Mas só depende de nós. Ninguém pode fazer por nós.